Música Salve galera, tô com o Clássico da Letinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai abrir a caixa infectada, beleza? Cara, eu tava pesquisando aqui faz muito tempo que eu não trago esse conteúdo para o canal Interessante mostrar, vamos ver se a gente vai ter sorte aqui nessa caixa infectada, beleza? Antes disso, para você pegar a caixa infectada do disquete, tá? Você vai precisar do disquete, beleza? E você consegue ele evoluindo o especialista aqui, tá vendo? Desses itens aqui e esses itens você consegue ativando o protocolo do bunker aqui, beleza? Os zumbis vão dropar esses itens aqui, você vai evoluindo e aqui tem as recompensas Esse aqui tem uns níveis, tá galera? Eu já passei por todos eles, já trouxe o level máximo aqui Então a gente consegue, até o level 15 é o level máximo aí, né? Então a gente consegue estar pegando disquete aí constantemente aí depois disso, beleza? Então vamos lá na base lá, que eu já tô com a caixa infectada ali na moto E eu vou mostrar para vocês, só vim até aqui para mostrar como é que faz, né? Pois provavelmente já surgiu essa dúvida aí e eu já deixei aqui de início de vídeo, então vamos lá! Prontinho galera, chegamos aqui na base aqui, beleza? Beleza? Assista até o final do vídeo, pois tem um bug na caixa da grua, tá? Que é a caixa infectada lá da grua, que muda os itens Eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Ou você acessa a playlist de bugs aí, beleza? Mostrando lá e eu vou testar o mesmo bug nessa caixa aqui para ver se a gente consegue estar mudando os itens Beleza? Antigamente não dava, mas já a Crite vai abrir a caixa, vou mostrar os itens para você aqui E já testa aí para ver se dá para mudar os itens Se der para mudar os itens, provavelmente vai estar no título do vídeo aí, beleza? Então esses são os itens necessários aí para a gente poder estar utilizando Vou colocar aqui, aqui tinha um bug também que você usava um filtro só, né? Porém eu descobri da pior forma que não funciona mais, né? A gente estava em live Então vai demorar 41 minutos aí para a caixa Mano, desculpa aí o jeito que eu estou falando que minha boca ainda está meio zoada, né, mano? Eu fiquei pegando um, vou dizer, acho que uma gripe, não sei, né? Então a gente ainda está com esses sintomas aí, beleza? Então vou esperar aqui 40 minutos para poder estar desinfecidando essa caixa aqui E volto com você logo em seguida Se assistiu até aqui, deixa o likezão aí, tá? Para fortalecer e já deixa um comentário bem legal aí Para mim vai demorar 40 minutos, mas para você vai ser bem rápido Se liga, ó Tio, galera, voltamos rapidão, beleza? Acabei, mano, rapidão, deu tempo de eu fazer uma invasão com o bug da morte infinita Marca as notificações aí para você não perder, não sei quando, olha o tanto de dita que a gente conseguiu na invasão, tá? Não sei qual vídeo eu vou publicar primeiro Provavelmente esse daqui da caixa infectada eu vou publicar primeiro, tá? Beleza? E olha aí os itens que a gente recebeu da caixa infectada, galera 2x4s bem garantidos, tá? Entre outros itens Infelizmente, mano, a caixa infectada aí em vez de vir itens melhores Viu uma bota só Agora vamos ver se a gente consegue mudar essa premiação aqui, tá? Beleza? Vamos fechar o jogo completamente aqui E vamos colar pasta, tá? A caixa do porto funciona Só que essa aqui ela já veio selecionada já quando a gente pega ela lá no disquete, né? Mas vamos testar, né? Vai ver que funciona, né? Vamos lá Abre o jogo aqui Já mostro para vocês A gente vai abrir baú ali no mapa Ficamos aqui Vamos caçar a caixa, beleza? Olha, já tem uma aqui fácil Essa daqui mesmo Vamos abrir essa caixa aqui, galera Vamos retirar todos os itens de dentro do baú, tá? Ih, cara Botou que inventar Eu esqueci que eu coloquei pasta, tá, galera? Beleza? Deixa eu guardar esses itens lá no bunker lá, tá? Agora sim, galera Olha, já até pareceu o Sargento Kowalski Eu não sei se tem missão para matar eles Mas se tiver eu já completei, tá? Essa aqui eu não gosto de abrir essa caixa aqui, não Tá, galera? Que tem que ser uma caixa mesmo Aquele negocinho ali do... É... De... Uma churrasqueira, né? Vamos abrir um baúzinho aqui Tá, galera? Vamos voltar lá na base Para ver se mudou Retira todos os itens aí E vamos lá ver se mudou a caixa Será que mudou, galera? Vamos, chegamos aqui na base novamente Beleza? E olha aí O rapaz funcionou mesmo, doido Galera do céu Então, mano Para você ver, mano Na caixa do porto funciona da mesma forma, tá? Caraca, mano Do bug novo O bug novo Não é novo, mas é novo, tá? É... É novo e não é E pior que da... Ah... Ah... Likezão, galera Beijo Likezão 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 Eita, nós Sucesso Então, eu poderia Só fazer esse procedimento aqui Do vídeo Que vai ser sensacional Tá? Beleza? Você faz esse procedimento, hein? É... A caixa desinfecta... Desinfecta Tá? Você vai lá Abre um baú No... E na caixa do porto Funciona a mesma coisa, tá? E pior que no vídeo Da caixa do porto Eu falei que funciona também Na caixa infectada, tá? Só que não tinha feito Na caixa infectada Não é bem que eu peguei ela hoje, hein? Ó Então vai estar no título aí Beleza? Grava então É um sucesso Você assistiu até aqui, ó É, valeu a pena, né, mano? Fala a verdade Deixa nos comentários aí Que se valeu a pena, tá? E vamos finalizando Desse jeito assim, ó Hoje, né, mano? Que lança a granada Se quiser mudar aí É só repetir o processo, né? Ficar mudando Porém, vou parar Porém que lança a granada Tá ali? A K-47 BSS veio boa, mas Pô Tá no ponto, hein? Beleza? Tamo junto Grande abraço E... Fui!